E agora, pra você que superou o relacionamento, o meu coração, o meu coração deixou Eu não vou, eu não vou, eu não sou, a minha cama se fechada falta E o meu coração te esboçou, não tem mais eu e você Tá fácil de entender, já são quase quatro da manhã, mas eu sei que eu conheço e todo mundo vai cantar E essa da voz se fazer, foi, 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 foi Tchau, meu irmão!